A expansão da diretriz de atendimento do TEA, Transtorno do Espectro Autista em Ambulatórios, é crucial, pois permite que as pessoas com autismo recebam o suporte necessário para desenvolver habilidades que ajudarão a se tornar adultos autônomos integrados na sociedade. O Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto possui um fluxo de atendimento para as crianças com TEA bem estabelecido. Com o sucesso do projeto, hoje já começamos a aplicá-los para atendimento de outras faixas etárias, afinal, crianças autistas se tornam adultos que se tornam idosos. Uma das ações realizadas é a formalização de uma rotina e fluxo de atendimento que consiste na inclusão de um adesivo na etiqueta de identificação do paciente, cartão de atendimento e registro no prontuado. Desta forma, a priorização do atendimento e menor tempo de exposição destes pacientes a fatores que podem contribuir para a sua desorganização. Atendimentos padronizados garantem uma abordagem consistente e eficaz em todos os ambulatórios. Além disso, oferecemos treinamentos específicos para profissionais assistenciais e administrativos que atuam no ambulatório para que estejam aptos a identificar e atender pacientes com TEA. Isso ajuda a reduzir o estigma em torno do transtorno, promovendo uma cultura de inclusão e respeito com as pessoas com esta condição. Possuímos ambientes itinerantes para acomodar esta população, reduzindo fatores externos que poderiam desorganizar as crianças. Instalações e recursos são adequados às necessidades das crianças e adultos com TEA, incluindo salas de atendimento adaptadas e equipamentos especializados. Ao atender as características de comunicação das pessoas com TEA, a equipe segue orientações que permitem a adaptação de suas abordagens, facilitando a interação e o entendimento mútuo. Ao sair do consultório, o paciente com TEA pode realizar o agendamento facilitado, deixando os documentos na recepção, sem precisar aguardar ser chamado. Em momentos de menor fluxo, o atendente realiza o agendamento e o paciente é informado por telefone pela Unidade Básica de Saúde. Em resumo, o treinamento e a sensibilização da equipe são essenciais para garantir que as pessoas com TEA recebam o apoio e cuidado que necessitam, promovendo uma abordagem inclusiva e acolhedora para todos.